Não adianta matar leão, chave de praça, voadora ou bater cruzado Ó meu cumpade no combate com o mosquito, jeito certo eu te digo é não ficar parado Pra nocautear o mosquito, tampa sua caixa d'água no terreno e no quintal Não deixe água parada, vai virando esse pneu, estilo rock balboa Vire os vasos e as garrafas, nunca mais mosquito voa Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente